Música Êxodo capítulo 11 Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor Disse o Senhor a Moisés Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito Então vos deixará ir daqui Quando vos deixar é certo que vos expulsará totalmente Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho E toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito Aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo Moisés disse Assim diz o Senhor Cerca da meia noite passarei pelo meio do Egito E todo primogênito na terra do Egito morrerá Desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono Até ao primogênito da serva que está junto a Mó E todo primogênito dos animais Haverá grande clamor em toda a terra do Egito Qual nunca houve nem jamais Nem haverá jamais Porém contra nenhum dos filhos de Israel Desde os homens até aos animais Nem ainda um cão rosnará Para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas Então todos estes teus oficiais descerão a mim E se inclinarão perante mim dizendo Sai tu e todo o povo que te segue E depois disto sairei E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó Então disse o Senhor a Moisés Faraó não vos ouvirá Para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó Que não permitiu saíssem da sua terra Os filhos de Israel Nesta noite nós vamos falar sobre o tema Aspectos da soberania de Deus Vamos orar Pai Santo mais uma vez Estamos diante da tua santíssima palavra Que é o registro dos atos Dos poderosos atos do Senhor Que o Senhor efetuou no passado Pai as tuas maravilhas Os teus prodígios Uma grande operação de poder Com os quais o Senhor Tirou o teu povo Ali Da opressão egípcia Pai Nós te louvamos Porque o Senhor Preservou Todos esses registros Para O benefício E a educação Nossa Do teu povo Para que percebêssemos O teu grande poder E a tua grande soberania No passado E pudéssemos Pai Estar alertados De que o Senhor Ainda é um Deus soberano Que faz maravilhas No meio do teu povo Nós te louvamos por isso E pedimos que nesta noite Por meio do teu Santo Espírito O Senhor Nos ensine Nos instrua Dentro daquilo que nós Precisamos ouvir Pai É o que nós pedimos Humildemente E em nome de Jesus Amém Depois de nove pragas Nove castigos terríveis Contra a idólatra nação egípcia Deus vai anunciar a última praga A última praga será tão terrível Que ela recebe um tratamento especial Um tratamento diferente Na décima praga Nós temos um anúncio Que é o texto desta noite Depois nós temos a cerimônia da Páscoa E só depois é que vem a execução da décima praga Como nas outras pragas Nós vamos ver aqui ainda O poderoso poder de Deus E a sua grande soberania Expressa de uma forma total Sobre toda a sua criação Então no anúncio desta praga Que é Êxodo capítulo 11 Nós podemos ver alguns aspectos Da soberania de Deus E o primeiro aspecto Que nós vemos aqui É que Deus amolece os corações Deus amolece corações O verso 1 diz então Disse o Senhor a Moisés Ainda mais uma praga trarei Sobre faraó e sobre o Egito Então vos deixará ir daqui Quando vos deixar é certo Que vos expulsará totalmente Deus está avisando a Moisés Que a décima praga será a última Não haverá outra praga depois dela E que finalmente Faraó deixará o povo ir E não apenas deixará o povo ir Mas expulsará o povo totalmente O próximo versículo diz Fala agora aos ouvidos do povo Que todo homem peça a seu vizinho E a toda mulher a sua vizinha Objetos de prata e de ouro Deus não vai deixar o seu povo Sair de mãos vazias do Egito Cada um deverá pedir ao seu vizinho E a sua vizinha Objetos de prata e de ouro Aí você se pergunta Mas pastor, isso é justo? Que eles peçam prata e ouro Aos seus vizinhos? Irmãos, se nós pegássemos Esta causa E colocássemos A causa Que causa? 430 anos de trabalhos forçados E colocássemos essa causa Diante de um tribunal trabalhista De um justo tribunal trabalhista O que diria um justo juiz Com relação a esta causa? 430 anos de trabalhos forçados Em condições de escravidão Trabalhando contra a própria vontade Sem nenhuma remuneração Trabalho escravo O que um justo juiz dos nossos dias Determinaria Fossem pagos a este povo? 430 anos de trabalhos forçados Irmãos, no mínimo O pagamento integral De todos os dias trabalhados Juros e correção monetária Adicionais de insalubridade Periculosidade Inobservância de condições de saúde E de segurança Doenças adquiridas Danos morais Isso, o mínimo Eu nem sou advogado Talvez um irmão advogado Minha irmã Possa acrescentar Muito mais coisas aqui Então 430 anos de trabalhos forçados Nestas condições Não era nada injusto Que eles saíssem Com um pouco da riqueza Que eles ajudaram a construir Foram 430 anos Foram 430 anos Levantando Aquelas pirâmides E fazendo Todo tipo de trabalho Forçado Isso era O mínimo Aquele povo Tinha de fato O direito De sair Não de mãos vazias Mas com pelo menos Parte da riqueza Que eles ajudaram A construir Mas Isso é o justo Como convencer Os egípcios A doarem prata E ouro Aos israelitas É aqui que entra O Deus soberano Veja o verso 3 E o Senhor fez Que seu povo Encontrasse Favor Da parte Dos Egípcios Também o homem Moisés Era muito famoso Na terra do Egito Aos olhos Dos oficiais De faraó E aos olhos Do povo Então Yavé Fez com que O seu povo Encontrasse Favor Da parte Dos egípcios Observe que Este favor Veio Não porque Os israelitas Eram simpáticos Ou tivessem Feito algo De especial Deus agiu Aqui Ativamente Para amolecer O coração Dos egípcios Para que O seu povo Encontrasse Favor Diante Do coração Deles E o nosso Deus Tem poder Para isso O nosso Deus Tem o poder Para amolecer Corações Para inclinar Corações Para determinado Rumo A palavra de Deus Nos diz isso Em provérbios 21 Por exemplo É dito Como ribeiros De águas Assim é o coração Do rei Na mão Do senhor Este Segundo o seu Querer O inclina O coração Do rei De qualquer Rei É inclinado Por Deus Deus inclina O coração Das autoridades Em 1 Samuel No cântico De Ana Ela canta Sucedeu Pois Não Não é no cântico De Ana Ainda 1 Samuel 10 9 Nós demos Sucedeu Pois Que virando-se Ele Para despedir-se De Samuel Deus lhe mudou O coração E todos esses sinais Se deram Naquele mesmo dia Deus mudou O coração De Saul Em Ezequiel 6 22 Nós vemos Deus mudando O coração Do rei da Síria Diz assim o profeta Celebraram a festa Dos pães asmos Por sete dias Com regozijo Porque o senhor Os tinha alegrado Mudando o coração Do rei da Síria A favor deles Para desfortalecer As mãos Na obra Da casa de Deus O Deus De Israel Observe que Deus Tem coração Tem poder Tem soberania Para inclinar O coração De reis Que não são Seus servos Que são ímpios Ele tem poder Para amolecer O coração Até de reis Que não são justos No tempo De José Do Egito O coração De faraó Se inclinou Para José Do Egito E José Foi estabelecido Como o segundo Homem Do império No naufrágio De Paulo Em Atos 27 Deus tornou O coração Do centurião Favorável A Paulo Na história De Daniel Daniel encontrou O favor De alguns Imperadores Ali na Babilônia Então observe Que o nosso Deus Ele de fato Tem poder Para amolecer Para amolecer O coração Mesmo de pessoas Que não são Seus filhos Deus amolece Os corações Não existe Coração tão duro Que não possa ser Amolecido Nós vemos No decorrer Da Bíblia Algumas conversões Que aos nossos olhos Eram impossíveis De acontecer No Antigo Testamento Manassés A lista de pecados E de abominações Que Manassés Cometeu É gigante E Deus foi lá E quebrou O coração De Manassés No Novo Testamento A conversão Improvável É de Saulo De Tarso Saulo era Perseguidor Da igreja Saulo Não tendo Mais quem Perseguir Foi Buscar Cartas Para perseguir Crentes Cristãos No caminho De Damasco Paulo A descrição Que é feita De Paulo No Novo Testamento É de um animal Raivoso Buscando A quem devorar Uma conversão Improvável Tanto é que Quando Saulo Foi convertido Num primeiro Momento Os crentes Eles desconfiavam De que ele estivesse Fingindo-se De converso Para Talvez Tentar Capturar Alguns A conversão De Paulo Foi uma coisa Impressionante E João Calvino Diz que A maravilha Da conversão De Paulo Não está No fato De Deus Ter transformado Um lobo Em uma ovelha Mas de Deus Ter transformado Um lobo Em um pastor Porque o apóstolo Porque o apóstolo Devemos Devemos Irmãos Nunca Desistir Nunca Deixar De orar Por pessoas Que estão Com corações Endurecidos Familiares Pessoas Que não estão Nos caminhos De Deus Nós devemos Continuar orando Porque Deus Tem poder Para quebrar Para amolecer Corações Certa vez Um pastor Viu um homem Quebrando pedras E esse homem Havia se ajoelhado Para conseguir Quebrar Melhor As pedras E o pastor Passando Disse Ah João Eu queria Poder quebrar Os corações De pedra Com a mesma Facilidade Que você Está quebrando Essas pedras Ao que o homem Respondeu Talvez o senhor Não esteja Trabalhando Ajoelhado Talvez o senhor Não esteja Trabalhando Ajoelhado Trabalhar De joelhos Trabalhar De joelhos Nós não temos Poder Para converter Uma pessoa Você não tem Poder para converter O coração Do teu filho Nem do teu marido Nem da tua esposa Mas Deus tem E nós acessamos A Deus Pedindo a ele Em oração É por isso então Que nós devemos Trabalhar De joelhos Nestes casos Que fogem Ao nosso controle Nós não podemos Converter O coração De ninguém Mas Deus sim Ele tem poder Para converter Corações de pedra Em corações De carne Para fazer Das trevas Nascer luz E ele fez Tanto isso E ele continua Fazendo Nós devemos Trabalhar De joelhos Nós devemos Orar mais Por aqueles Que precisam Ter um coração De carne Então o primeiro Aspecto aqui Do nosso texto Deste anúncio Da décima praga Este aspecto Da soberania De Deus É que ele Amolece Corações O segundo aspecto É que Deus Tira a vida Deus tira a vida Verso 4 Moisés disse Assim diz o Senhor Ele tem transformado Água em sangue Enviado rãs Piolhos Moscas Peste nos animais Tumores nas pessoas Pedras Gafanhotos Escuridão E agora E agora Ele não vai Enviar Nada Visível Ele vai Tirar a vida Ele vai Tirar a vida Nas outras Pragas Deus usou Meios Rãs Piolhos Gafanhotos Ele usou Meios Mas agora Ele vai Operar Sem meios Ele vai Operar Diretamente Com seu braço Santo Ele vai Retirar A vida Uma força Invisível Retirará A vida E não a vida De todos Para que Ninguém Dissesse Foi uma epidemia Foi um fenômeno Natural Todas as crianças Morreram Deus vai fazer Distinção Ele vai tirar a vida Só Do primogênito Só Dos primeiros Filhos Para que fique Bem claro Que não foi Um vírus Não foi Um fenômeno Natural Que vírus É esse Que tira a vida Só do Mais velho Só do primogênito Deus vai fazer De uma forma Para que fique Claro Que foi O seu poder Foi a sua mão De juízo Agindo contra Um povo mal Um povo Que necessitava Do castigo De Deus As primícias Dos filhos Serão a colheita Do Senhor Observe o controle Total De Deus Sobre A vida No verso 7 Nós vemos Quão específico Este controle Porém contra Nenhum dos filhos De Israel Desde os homens Até os animais Nem ainda um cão Rosnará Para que saibas Que o Senhor Fez distinção Entre os egípcios E os israelitas Em outras palavras Esta última praga Não atingiria Não atingiria Os israelitas Ela atingiria Apenas os egípcios E dentre os egípcios Apenas os filhos Mais velhos Para que saibas Que Yavé Fez distinção Entre os egípcios E os israelitas A expressão Nem ainda um cão Rosnará É uma expressão Para demonstrar O total E absoluto Controle De Deus Em que sentido Ora Você consegue Fazer um cão Depois de algum treino Lhe dar a pata Sentar Rolar E até buscar coisas Mas você consegue Fazer um cão Parar de rosnar Parar de rosnar É uma expressão Aqui para mostrar Que o poder de Deus É absoluto É absoluto Ele faz o que ele quer Com a sua criação Deus tira a vida A décima praga É uma praga Que vai tirar a vida Das pessoas Diferentemente Das outras pragas É Deus quem tira a vida No cântico de Ana Ela diz O Senhor é o que tira a vida E a dá Faz descer a sepultura E faz subir É Deus quem tem o controle Da nossa vida É Deus sabe Em que dia Nós vamos morrer E nós não vamos morrer Nem um dia antes Nem um dia depois Nós vamos morrer No minuto e segundo Exato determinado Por Deus Cristo disse Não temais os que matam O corpo E não podem matar A alma Temei antes Aquele que pode fazer Perecer no inferno Tanto a alma Como o corpo Cristo Dizendo as pessoas Que elas devem temer A Deus Que elas devem temer Aquele que pode fazer Perecer no inferno Meus irmãos Nós vivemos Numa época Numa geração Que as pessoas Não tem medo Mais de Deus Não tem temor De Deus Não tem temor Do inferno Um dia desses Um dia desses Me mandaram Um vídeo De uma convenção Satanista Em algum país Em que as pessoas Estavam indo lá Nos sacerdotes Satanistas Para receber um símbolo Da cruz Na testa Cruz invertida O sinal do satanismo E a pessoa Que fez o vídeo Assim Sem palavras Como é que as pessoas Aceitam o sinal De satanás Como é que as pessoas Fazem Piada De inferno Veja Durante toda a história Nós tivemos os justos E os ímpios Ok Na nossa época Nós temos os justos E os ímpios também Mas no passado As pessoas temiam o inferno As pessoas temiam a Deus Hoje elas não temem Elas simplesmente acham Que isso é uma história Que no final Elas vão morrer E Aí elas veem O que vão fazer Depois da morte É uma falta De temor De Deus Das coisas de Deus E uma falta De temor Do juízo De Deus Que é Incompreensível Meus irmãos A maioria das pessoas Aliás Acha que vai morrer Na velhice E não percebe Que Velórios E mais velórios São feitos Para crianças Adolescentes Jovens E pessoas Não idosas As pessoas Então vivem Distante De Deus Muitos Simplesmente Não temem Mais a Deus E a gente Começa a ver Essa falta De temor De Deus Mesmo no meio Evangélico Eu conheço Eu conheço Pessoas Não aqui Da igreja Mas pessoas Dos nossos Relacionamentos Que se dizem Crentes Se dizem Evangélicas Mas não vão Mais à igreja Simplesmente Não vão mais E acham Que isso É Tudo bem Eu sou crente Eu creio em Cristo E aí não vão Mais na igreja Isso tem Acontecido Meus irmãos Eu repito Eu conheço Pessoas Do nosso Relacionamento Familiar Que tem Agido Assim Se declaram Cristãos Se declaram Evangélicos Mas não Frequentam Mais igrejas É uma espécie De uma Fé Em casa E não se Apercebem Do perigo Não se Apercebem Do erro Este veneno Confortável Que satanás Injetou No coração De algumas Pessoas Que anestesia A consciência Faz Faz com Que as Pessoas Imaginem Que podem Ser Crentes Sem Congregar Sem ir A igreja E quando Você abre A bíblia Toda Argumentação Cai por Terra Quando você Abre a bíblia Você percebe Que os Verdadeiros Filhos de Deus Eles tem Prazer em Congregar Na casa Do senhor Alegrei Me Quando Me Disseram Vamos A casa Do senhor O pardão Encontrou Casa Andorinha Ninho Para si Eu Encontrei Os teus Altares Senhor Meu E Deus Meu Pois Um dia Nos teus Átrios Vale Mais Que mil Prefiro Estar A porta Da casa Do meu Deus A permanecer Nas tendas Da perversidade Verdadeiros Filhos De Deus Tem prazer Em Estar Na casa De Deus Seja Uma casa Como esta Seja Numa casa Familiar Seja Num salão Numa tenda Mas tem Prazer Em Congregar Aqueles Que foram Anestesiados Por satanás Com este Discurso De que Não Precisamos De igreja Eles Têm Muitas Argumentações Mas Quando Você Abre a Bíblia Todas Caem Por terra Por quê Porque Deus Desde o Início Do seu Povo Ele Fez O Povo Para Congregar Ele Fez O Tabernáculo E no Tabernáculo O povo Tinha Comunhão Uns Com os Outros Congregava Depois Ele Fez O Templo E no Templo O povo Tinha Que ir Para o Templo Para Congregar Depois Do Templo No Período Do Exílio Ele Fez As Sinagogas E As Sinagogas Eram Um Local De Reunião Semanal Em que O povo De Deus Estava Em comunhão Com Deus E comunhão Uns com os Outros No Novo Testamento O povo De Deus É Encontrado Não mais Congregando Em Tabernáculo Nem Templo Nem Sinagoga Mas Congregando Nas Casas E Aí Você Tem Os Escritores Bíblicos Endereçando Muitas Das Cartas A Igreja Que Se Reúne Na Casa De Tal Irmão Mas Observe Que O Povo De Deus Nunca Ficou Sem Congregar O Povo De Deus Ordenado Por Deus Sempre Congregou A Comunhão Dos Santos Nos É Preciosa Porque É Mandamento De Deus E Não Fossem Poucos Esses Exemplos Históricos Deus Nos Diz Claramente Não Deixemos De Congregar Como É Costume De Alguns Antes Façais Admoestações Tanto Mais Quanto Vê Diz Que O Dia Se Aproxima E Esse Texto Está Em Hebreus Capítulo 10 E O Texto Continua Porque Se Vivermos Deliberadamente Em Pecado Que Pecado O Não Congregar Depois De Termos Recebido O Pleno Conhecimento Da Verdade Já Não Resta Sacrifício Pelos Pecados Pelo Contrário Certa Expectação Horrível De Juízo E Fogo Vingador Prestes A Consumir Os Adversários E Talvez Você Leia Esse Texto E Ache Que O Texto Mudou De Assunto Está Falando Não Deixemos De Congregar Ok Coisa Tranquila E De Repente O Texto Vai Para Certa Expectação De Juízo Horrível De Juízo E Fogo Vingador Pastor São Dois Assuntos Não É Um Assunto Só O Texto Está Falando A partir Do Verso 19 Abra Aí Acompanhe Comigo Hebreus 10 Hebreus 10 19 Para Entender O Texto Nós Temos Que Compreender O Contexto Os Versículos Que Estão Antes E Como É Que Esse Texto Começa Veja O Verso 19 Tendo Pois Irmãos Intrepidez Para Entrar No Santo Dos Santos Pelo Sangue De Jesus Pelo Novo E Vivo Caminho Que Ele Nos Consagrou Pelo Véu Isto É Pela Sua Carne E Tendo Grandes Sacerdotes Sobre A Casa De Deus Aproximemo Nos Com Sincero Coração Com Plenas Em Plena Certeza De Fé Tendo Coração Purificado De Má Consciência Lavado O Corpo Com Água Pura Guardemos Firme A Confissão Da Esperança Sem Vacilar Pois Quem Fez A Promessa É Fiel Consideremos Também Uns Aos Outros Para Nos Estimularmos Ao Amor E As Boas Obras Não De De Antes Façamos Admoestações Tanto Mais Quanto Vê Diz Que O Dia Se Aproxima Porque Se Vivermos Deliberadamente Em Pecado Depois De Termos Recebido Pleno Conhecimento Da Verdade Já Não Resta Sacrifício Pelos Pecados Pelo Contrário Certa Expectação Horrível De Juízo E Fogo Vingador Prestes A Consumir Os Adversários Por que Que O Texto Meus Irmãos Ele Vai Para Um Juízo Tão Terrível O Ponto É Que Se Cristo Nos Abriu Um Novo E Vivo Caminho Para Nós Estarmos Na Sua Presença E Nós Já Falamos Sobre Isso Todas As Vezes Que O Povo De Deus Se Reúne Para Adorar Ao Senhor Nós Estamos Entrando Por Este Novo E Vivo Caminho Nós Estamos Entrando No Santo Dos Santos Não O Que Se Perdeu Em Israel Mas No Santo Dos Santos Real Celestial O O O O Modelo Do Qual Foi Feito Santo Dos Santos Físico Nós Estamos Entrando Na Presença De Deus E Dos Seus Santos Anjos E Se Nós Desprezamos Este Privilégio Para Ficar Em Casa Vendo Televisão Para Não Congregar Com Os Irmãos Como Eu Disse No Começo Muitos Evangélicos Tem Feito Já Não Resta Mais Esperança Certa Expectação Horrível De Juízo E Fogo Consumidor Prestes A Consumir Os Adversários O Pecado É Este É Você Desconsiderar Que O Novo E Vivo Caminho Foi Aberto Para Você Adorar O Senhor Na Presença Do Senhor E Você Trocar Isso Por Outras Coisas E Você Dizer Não Eu Posso Ser Crente Em Casa Não Pode Porque Deus Fez A História Do Seu Povo Com O Povo Congregando E Desprezar Isso É Desprezar A Obra De Cristo É Desprezar O Novo E Vivo Caminho Que Ele Abriu E Desprezar A Obra De Cristo Atrai O Inferno Não É Coisa De Filho De Deus O Assunto É Mais Sério Do Que Os Crentes Estão Imaginando Então Muito Cuidado Muito Cuidado Nós Temos Um Deus Que Tira A Vida E Eu Não Tenho Dúvidas De Que Por Vezes Deus Tira A Vida Para Disciplina Para Que Os Seus Filhos Não Pequem Mais O Caminho Para Alguns Filhos É Deus Pesar A Mão Vem Vem Doença Vem Dificuldade Financeira Vem Um Monte De Coisa E Deus Disciplina Pesando A Mão E Esses Filhos Voltam Mas Em Alguns Casos A Disciplina É A Própria Morte Deus Tira A Vida A Pessoa Vai Ser Salva Ela Vai Ser Salva Porque É Filho Em Alguns Casos Deus Pesa A Mão Com A Morte Mesmo Para Que A É Sua Morte Que Vai Fazer A Pessoa Parar De Pecar Então Crentes Temamos A Deus Não Temamos A Homens Temamos Aquele Que Tem O Poder Para Tirar A Vida E Para Tirar A Vida Mesmo E Deus Tem Este Poder Este É Um Aspecto Muito Forte Da Soberania De Deus Deus Tem O Poder Tanto Para Amolecer Corações Como Para Tirar A Amolecer Corações Além De Deus Tirar A Vida Deus Endurece Corações É o Final Do Texto Então Disse O Senhor A Moisés Faraó Não Vos Ouvirá Para Que As Minhas Maravilhas Se Multipliquem Na Terra Do Egito Moisés E Arão Fizeram Todas Essas Maravilhas Perante Faraó Mas O Senhor Endureceu O Coração De Faraó Que Não Permitiu Saíssem Da Deus Não Amoleceu O Coração De Faraó Deus Endureceu O Coração De Faraó Porque O Plano De Deus Era Mostrar O Seu Poder E As Suas Maravilhas Era Mostrar Que Toda Aquela Idolatria Aquelas Dezenas De Deuses Egípcios Eram Uma Farsa E Deus Praga A Praga Foi Desbaratando E Humilhando Grupos De Deuses Quando Ele Transformou As Águas Do Reuni-lo Em Sangue O Grupo De Deuses Relacionados Ao Reuni-lo Ficaram Humilhados Quando Ele Mandou Piolhos Gafanhotos Sapos O Grupo De Deuses Relacionados A Estes Animais Caiu Humilhado Quando Ele Mandou Escuridão Escuridão Espeça O Deus Ra Ou Amun Ra Ou Deus Sol Egípcio Sumiu No Meio Das Trevas Humilhado Deus Foi Humilhando Deus Deuses A Deuses Deuses Imaginários Mas Ele Foi Humilhando Um A Um E Agora Nesta Última Praga Ele Vai Tocar No Semideus Aqueles Semideus Que Eles Viam Que Era O Próprio Faraó Ele Vai Tocar Na Coisa Mais Preciosa De Faraó O Seu Filho Mais Velho O Herdeiro Do Trono Ele Vai Mostrar Que Faraó Não Consegue Proteger Nem O Seu Ente Mais Precioso E Deus Vai Mostrar O Seu Poder Mostrando O Seu Poder Ele Endurece O Coração E Nós Já Falamos Sobre Isso A Bíblia Inteira Fala Sobre Endurecimento De Coração Romanos Capítulo Primeiro Por Exemplo Usa Três Vezes A Expressão Entregou Deus Os Entregou Que Era Uma Expressão Grega Técnica Para Condenação Judicial Deus Os Entregou A Imundícia Verso 24 As Paixões Infames Verso 26 E É Uma Disposição Mental Reprovável Isso Tem A Ver Então Com Endurecimento É Deus Num Ato Final Do Seu Juízo Entregando A Pessoa Ao Seu Próprio Pecado É O Que Ele Faz Com Uma Nação E Com Pessoas Que Não Se Submetem A Ele É Como Se Ele Dissesse Seja Feita Agora A Tua Vontade Acabe Se No Pecado Afunde Se No Pecado Mergulhe De Cabeça Nas Trevas É O Juízo Final De Deus É Quando Ele Entrega O Povo A Sua Própria Rebeldia E Nós Temos Visto Isso Não Só No Brasil Mas Em Muitos Países O Aumento Da Imoralidade O O Aumento Do Homossexualismo O Aumento Da Corrupção Da Maldade Não Tenha Dúvida Isso É Juízo De Deus É Deus Entregando As Nações Aos Seus Próprios Pecados Num Ato De Endurecimento Essa Foi A Situação De Faraó Essa É A Situação De Muita Gente Na Nossa Sociedade Antes Que Venha Um Endurecimento Final Deus Chama As Pessoas Para Si Se O Meu Povo Que Se Chama Pelo Meu Nome Se Humilhar E Orar E Me Buscar E Se Converter Dos Seus Maus Caminhos Então Eu Virei Dos Céus Perdoarei Os Seus Pecados E Sararei A Sua Terra Só Em Jesus Há De Fato Alguma Chance Das Pessoas Escaparem Desse Endurecimento Final De Deus Meus Irmãos Concluindo Então Neste Texto Que É O Anúncio Da Última E Mais Terrível Praga Nós Temos Aspectos Da Soberania De Deus Nós Temos Um Deus Que Amolece Corações E Por Isso Nós Devemos Orar Mais Nós Devemos Dobrar Os Nossos Joelhos Por Aqueles Que Estão Com Coração Duro E Devemos Orar Mais Devemos Trabalhar Em Oração Porque Deus Tem Poder Para Amolecer Esses Corações Nós Vimos Que Deus É Quem Tira A Vida E Nós Devemos Vigiar Devemos Temer A Deus Temer Os Seus Juízos Porque É Um Deus Que Tem Poder Para Tirar A Vida E É Um Deus Que Endurece Corações Devemos Tomar Cuidado Para Que Os Nossos Corações Estejam Sempre Diante De Deus Em Comunhão Com Deus Que Nós Não Deixemos Que Pecados Nos Afastem De Deus Para Que O Nosso Coração Não Seja Endurecido Que Ele Assim Nos Abençoe Amém Amém Amém